No Tag de Volta e galera, o Grêmio deve anunciar três reforços essa semana, essa é a intenção do Imortal Tricolor, vamos falar agora sobre essa situação aí que o Grêmio está ainda, né, desenvolvendo e negociando com alguns jogadores, o principal deles, Michael, vamos lá, vem comigo, deixa o like, te inscreve no canal e não te esquece, tá gurizada? Aqui ó, aposta ganha, aposte em quem aposta no No Tag, é isso mesmo, gurizada, vai lá na aposta ganha, fortalece aí a gente, tá o link aqui no comentário fixado, também temos aí o Carry Code, Carry Code aqui na tela pra vocês, tu te cadastrando, tu já ganha cinco pilinhas, mano, 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 vamos lá, vamos lá, deixa eu até apagar essa luz aqui ó, bem, cinco pila meu irmão, cinco pila que tu já começa a brincar, Tu tem que ter mais de 18 anos, tem que apostar com responsabilidade, mas vai lá irmão, aposta ganha, tu não vai te arrepender, que lá tu vai apostar, vai brincar e vai fazer uma graninha, tamo junto? Vamos lá, vamos falar então agora sobre reforços do Tricolor, vamos lá, vamos começar? Beleza, primeiramente, Luan, o Tricolor está próximo, muito próximo de anunciar Luan, Luan, o Luan só estava resolvendo essa semana os embrólios lá com Corinthians, mas que ele não vai ficar, não vai permanecer no Corinthians, isso é fato, e o Grêmio quer repatriar o jogador, ele quer voltar pra Porto Alegre, e isso deve acontecer, e deve ser um dos nomes a serem anunciados nesta semana, então, Luan deve ser o primeiro dos nomes desta semana, além dele, o Grêmio deve também se reforçar na centro avância, o Grêmio pretende anunciar um centro avante, há dois nomes, Diego Costa, que é o mais provável pela questão de valores, de vontade, de oferecimento que foi feito ao Grêmio, e então, nas questões financeiras, o Grêmio poderia estar já resolvendo a situação para ser um dos nomes dos reforços, porém, temos um outro nome pra centro avância, que é de Rodrigo Moniz, que ainda tem um embrólio lá com o Fulham, mas que pode acontecer dele vir para Porto Alegre, é um dos nomes que o Grêmio já estava tentando há um bom tempo, um nome que agrada a Renato Portaluppi, então, é um nome que poderia ser, sim, um dos novos reforços aí para o Tricolor, mas não virá os dois, é Rodrigo Moniz ou o Diego Costa, um dos dois apenas que deve chegar ao Tricolor, lembrando que o clube inglês havia recusado uma oferta do Grêmio lá atrás, porém, agora, o Grêmio estaria ainda conversando, e vendo como seria a situação para que Rodrigo Moniz venha para o Tricolor, porque o treinador deles pode não querer o jogador por lá, e o jogador ficaria livre aí para negociar e facilitaria a vinda para o Grêmio, mas, entre os dois, o Diego Costa é o mais a caminho, tá? É o mais a caminho. Sobre agora o outro reforço, que é o outro ponta, que é o Michael, é o nome da vez, é o nome de que o Celso Rigo mesmo já disse, falta só a liberação do Aurilau, falta só eles quererem, se eles falarem assim, ó, vamos negociar por empréstimo, o Grêmio fecha na hora, foi confirmado, o Grêmio só espera por empréstimo pela liberação de Aurilau, e isso deve acontecer, isso deve acontecer porque o Aurilau está contratando, está buscando, está negociando com diversos outros jogadores, e o limite de estrangeiros já está batendo, já está alcançando o seu limite, ou seja, o Aurilau precisará se liberar de alguns estrangeiros, e o Michael é um dos nomes que já estão para descartar, e o Grêmio é o grande nome para levar o jogador, e o Aurilau só deve liberar o jogador aí, e o Grêmio contratar, porém, o Grêmio precisa que seja por empréstimo, porque para contratar, pelos 6,5 milhões de euros, seria muito surreal o valor, até porque o Grêmio precisa de dinheiro para contratar outros nomes aí nesta janela, nesta janela de julho que se encerra agora no final deste mês. Beleza, então Michael pode ser um grande nome, que inclusive, pelo que eu fiquei sabendo dos bastidores, está avançando, tá, está avançando, as tratativas estão positivas para o Grêmio, e teremos muitas novidades durante esta semana. Lembrando que o Grêmio tem alguns jogadores com sondagens, e o Grêmio deve vender alguns jogadores esta semana também, e irei trazer um outro vídeo para falar sobre alguns dos jogadores que podem sair aqui também do Tricolor. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e vai lá, aposta ganha, link no comentário fixado, e também no carry code aqui da tela. Valeu, gurizada, um abraço, até o próximo vídeo, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho